...administrativa desse veículo, tá? Então, duas portas, vamos ver como que tá a interna dele aqui? Aqui? Porque, como eu mostrei ali na parte frontal, ele é completo. Fala, pessoal, e aí, beleza? Bruno Nara, Leilão Descomplicado. Hoje eu tô aqui no pátio do Claudio Cesar Cuso, Tiba, beleza? Veículos retomados de financiamento. Nesse vídeo a gente vai ver veículos populares. Então fica comigo aqui, que eu vou mostrar ótimas oportunidades pra vocês ganharem dinheiro aí com compra e venda de veículos de leilão. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos ver carro. Vamos começar aqui já com Volkswagen Gol geração 5, né? Quatro portas. Mostrar pra vocês aí um carro popular que hoje vai muito bem na cidade grande, né? Um carro já flex, um carro não é tão grande. Então, uma ótima opção aí pra um segundo carro da família. Tá procurando, pessoal? Vem aqui no leilão, vem comprar carro aqui abaixo do valor de mercado, beleza? Ó, pra choque dianteiro. Vai ter que fazer aqui uma reforma. Então ele saiu ali, né? Bateu a frente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele bateu aqui. Então deslocou. Vai ter que trocar esse para-choque. Tem lugar que reforma? Tem lugar que reforma. Então fica a seu critério aí. Placa também vai ter que trocar. Colocar padrão Mercosul. Depois que você compra, o banco vai mandar o recibo. No momento lá, o despachante vai solicitar a troca da placa, beleza? Farol aqui não quebrou, tá tranquilo. O farol dianteiro também, nenhum dos dois tá quebrado. Motor. Bateria tá no lugar. Aqui tá um pouco sujo, pessoal. Mas não dá pra ver vazamento, tá? Então só uma sujeira ali, tranquilo. Direção hidráulica. Corrêa de acessórios tá no lugar. Esse aqui tem ar-condicionado. Olha aí, ó. Vido, trava, direção, ar-condicionado. Isso que importa, né? Um veículo aí completo de acessórios. Lateral aqui lá do motorista. Não tem nada batido, nada amassado. Tem rodas de liga leve. Olha que bacana. Deixa eu baixar e mostrar pra vocês. Tá vendo? Rodas de liga leve. Pneu bom. Vamos pro edital. Sempre, pessoal, leiam o edital. Essa é a dica de ouro que eu dou pra vocês, hein? Leiam aqui o edital no veículo. Ou pra quem tá na internet, tem o edital aí na internet também. Então, Gol 1.0. Tá falando sobre a placa, né? Já comentei com vocês. Ele tem documento pra rodar. Então, veio aqui, comprou o carro aqui no leilão. Já pode sair rodando. Vai pra sua cidade aí com o veículo rodando, beleza? IPVA também tá quitado. 2010, 2011. 1.450 é a despesa administrativa conforme edital. Tem que colocar esse valor junto com o valor de arremate, tá? Não esquece. Vamos ver como que tá a interna? Já vejo aqui. Vidro elétrico, trava e retrovisor elétrico também. Estofamento. Estofamento dele tá bacana, ó. Não tem nada aí rasgado, nada quebrado. Só fazer aquela higienização. Vidros elétricos. Não tem o rádio. Ar-condicionado. Ar quente. Câmbio manual. Tá com 152 mil quilômetros rodados. Tem carga na bateria. Isso que importa. Olha aí, pessoal. Um carro bem bacana. Com poucas avarias pra fazer. Então, é rápido aí pra você levantar e já fazer a revenda desse carro aí, hein? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Para-choque traseiro. Bacana. Tampa traseira, limpador e desembaçador. Lanterna. Não tem nenhuma avaria aqui na parte traseira. Deixa eu girar. Lado direito. Aqui também a mesma coisa. Não tem batida. Não tem amassado. Aqui tá faltando a roda de liga leve. Provavelmente é o estepe, tá? Porque lá na frente tem. Então, provavelmente seja o estepe. Deixa eu ver aqui a porta traseira. Ó. Banco traseiro também. Todo em dia. Nada quebrado. Nada faltante. Suja um pouco. Só fazer aquela higienização, né? Tem que fazer. Todo carro de leilão você faz higienização, né? Ainda mais se for carro pra revenda, né? Tem que higienizar. Beleza? Não tá queimado do sol. Então, ótimo veículo aí. 2011 completo. 1.0 completo. Já um carro pra começo, tá? Pra vocês começarem a comprar carro de leilão. Já começa com um carro desse aqui. Já vai faturar lá mil, dois mil, três mil reais em cima de um carro desse. Ótima aí pedida pra vocês. Beleza? Vamos pra frente. Vamos agora de GM Celta. GM Celta 4 portas. Então, esse aqui é um Celta 4 portas. Já encontrou aqui no Claudio Cesar Cusa, hein? Parte frontal aqui. Para-choque. Tá em dia. Nada quebrado. Nada amassado. Não tem farol de milha. A placa é placa antiga. Então, vai ter que trocar. E os faróis aí, tá tranquilo. Não vai precisar fazer aquele polimento, tá? Foi conservado, né? Esse carro aí tinha garagem. Não andou muito aí no sol. Deixa eu dar uma olhada aqui. Motor VHC E. A tampa aqui já foi feita. Tá vendo? Tem até cola pra fora. Já foi feita a tampa. Mas tá sujo, né? O bloco ainda. Bateria tá no lugar. Não vejo direção hidráulica. E nem ar-condicionado. Então, provavelmente aí é uma versão aí bem básica do Celta. Lateral aqui. Não tem batida, não tem amassado. Os pneus. Pelo que eu tô vendo, pneu bom, hein? Pneu legal, ó. Você vai comprar o Celta aí e não vai precisar trocar pneu. Deixa eu dar uma olhada aqui no edital. É um Celta 1.0 LS. Tá falando sobre a placa, né? Já comentei com vocês. Vai ter que trocar. Não tem o documento pra rodar no momento. Tem que aguardar aqui os 30 dias, conforme edital. IPVA tá quitado. Ano 2011, 2012. R$ 1.450. É a despesa desse carro. Pessoal, por que aquela despesa? É o banco que estipula, tá? Então tem que pagar junto com o arremate. Coloca aí já na ponta do lápis. Pra não ter surpresa no final. Beleza? Ó, não tem vidro elétrico. Vidro manual. Estofamento. Limpeza, né? Higienização. Tem rádio ali. Ar quente. Ar frio. Desembaçador traseiro. Ele tá com 104 mil km rodados. Olha aí, ó. 104 mil. Tem carga na bateria. Vamos girando aqui. Deixa eu ver se eu acho mais avarias pra mostrar pra vocês. Só lembrando, pessoal. Essas avarias que eu tô vendo aqui. O pessoal aqui no pátio do leilão faz toda uma vistoria. E esses valores aí tem um desconto, tá? Não vai ser o desconto inteiro. Vamos supor, ah, tá quebrada a lanterna. Eles não vão descontar a lanterna. Mas tem um desconto ali no lance inicial, beleza? Ó, a parte traseira aqui. Tampa, limpador, desembaçador. Para-choque, lanterna traseira, ó. Todo em dia. Não tem nada quebrado, nada amassado. Lá do direito aqui, ó. Também. Tá vendo, pessoal? Então, um carro aí fácil. Um carro fácil de comprar aí. Fácil também depois de fazer a revenda. Por quê? Você vai comprar abaixo do valor, tá, pessoal? Você vai comprar abaixo do valor. E você vai revender ele abaixo também. Isso aí que vai ficar atrativo na hora da venda, né? Você não vai colocar a tabela FIP do carro pra vender. Você vai colocar abaixo. Então, vai revender rápido e vai ter aquele lucro ali pra vocês. Três, quatro, cinco mil reais em cima de um carro. Bruno, mas não é fácil, né? Do jeito que você tá falando. Pessoal, claro que não é. Nada nesse mundo, pessoal, é fácil. A gente tem que correr atrás. Tem que aprender. Tem que vir aqui no leilão. Tem que arrumar o carro depois. Revender. Então, a gente vai... A gente tá falando, dando passo a passo pra vocês. Como funciona o leilão desde o começo. Então, fica com a gente aqui do Leilão Descomplicado. A gente sempre vai dar dicas. Sempre vai falar pra vocês aí. Como começar a ganhar dinheiro com veículos de leilão. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Renault Logan. Esse Logan aqui é a primeira geração, né? Do Logan. Não, esse aqui é a segunda. Segunda geração do Logan. Vou mostrar pra vocês o detalhe desse carro. Esse carro sai com preço bom aqui no leilão aqui do Claudio Cusa aqui em Curitiba. A parte de Renault aí sai bem legal de valores. Então, vou mostrar pra vocês. Ó. Para-choque dianteiro aqui. Tá em dia. Grade cromada. O farol tá começando a amarelar também. Dá pra fazer aquele polimento, né? Pra dar uma estética melhor na hora da venda. É... Placa padrão Mercosul. Não vai precisar trocar. Deixa eu dar uma olhada no motor, ó. Motor 1.6. Tá bem seco ali, ó. Não tem vazamento. Deixa eu dar uma olhada ali. Ó. Já tem ali uma central de ABS. Olha só. Ó que bacana. Central de ABS. Já tem ar-condicionado também. Direção hidráulica. A bateria tá no lugar. Então, é aquele logo bem completo. Detalhe aqui também. Isso aqui são os adesivos de manutenção feita na condicionária. Ó. Tem uma, duas, três, tem quatro manutenção que foi feita na condicionária. Isso aí é bom, né? Conta bem na hora da revenda, né? Vai ter que fazer aqui algumas coisas na lateral? Vai ter que fazer. Mas, isso aí eu já mostro pra vocês. Pneu e roda, ó. Tá com a roda aqui de liga leve. Tem que fazer uma reforma. E pneu bom. Aqui que eu falei pra vocês, tá vendo? Ou faz um polimento. Ele não chegou muito a amassar. Acho que o polimento talvez já dá uma amenizada, né? Senão vai trocar aqui. Vai pintar só essa parte. Vai ficar diferente a cor. Vamos ver o edital dele? Então, Renault Logan. Expression 1.6. Não tem nenhuma observação. Ele não tem o documento pra rodar no momento. IPVA tá pago. 2011, 2011. A cor dele é beige, tá? Cor beige. 1450, a despesa administrativa. Eu tô mostrando esse Renault aqui porque, como eu mostrei ali na parte frontal, ele é completo, pessoal. Completo. É bem diferenciado, ó. Tá vendo, ó. Vidro elétrico nas quatro portas. Tem trava elétrica. Banco de tecido, ó. Não tá rasgado. Só aquela limpeza, né? Aquela limpeza bem detalhada aqui pra vocês, ó. Esse Logan aqui é um Logan, vou falar pra vocês, aquele Logan mosca branca. Sabe aquele mosca branca? Esse aqui, ó. Tá com rádio original Renault. Tem vidros elétricos. Tem ar-condicionado, ar-quente. Tem airbag duplo, ó. Tá vendo aqui o airbag duplo? E ele é 2011, pessoal. Então, ele é um carro aí que, na época que ele foi vendido, não tinha aquela questão da lei, né? Que tinha que vir com airbag ABS. Ó. Tem carga na bateria. Então, esse carro aqui, ele saiu de fábrica já com todos esses acessórios aí que não tinha obrigatoriedade na época. Então, bem bacana, né? Parte traseira dele aqui, ó. Lanterna traseira, ó. Tá em dia. Para-choque aqui. Tem um ralado. Tá vendo, ó. Vai ter que pintar esse para-choque. Tempa traseira não tá batida, não tá amassado. Tem uns detalhes cromados ali, ó. Que bacana. Então, tá aí, ó. Renault Logan. Um carro diferenciado, né? 1.6 completo. Airbag e ABS. Tem avarias? Tem umas avarias que eu tô mostrando. Mas vai ser com preço bacana pra vocês. Essa lanterna traseira aqui vai ter que trocar. Ela tá queimada, né? Ou fazer um polimento. Polimento em lanterna traseira eu não lembro de ter visto. Não sei se ela vai voltar aí a igual a outra, né? Então, quem sabe e quem faz esse tipo de trabalho, pessoal, deixa um comentário aqui pra nós aqui. Passa essa informação aí pra gente. Rodas de liga leve. Tá com as quatro rodas de liga leve. Quatro pneus bom. E aqui também tem avaria, ó. Tá vendo, ó. Tem um amassado aqui. E aqui também. Deixa eu ver como que tá a parte traseira. Ó, estafamento traseiro também tá legal. É só fazer a higienização. Deixa eu ver mais aqui, ó. Renault Logan. Então, isso aqui é um 2011. 1.6 completo, tá? 1.6 completo aí com airbag e ABS. Beleza? Então, vamos pra frente. Vamos dar aqui, pessoal, segmento. Vamos dar uma olhada pra vocês agora em Renault, ó. Mais um Renault aqui. É um Renault Clio. Esse aqui é um Renault Clio. Quatro portas também. Um carro aí, pessoal, pro dia a dia. Um carro compacto pra vocês aí. Um segundo carro pra família. Ótimo, né? Gasta pouco. Quatro portas aí. Levar a criançada pra escola. Carro pra empresa. Pessoal, tá aqui, ó. Renault Clio. O carro aí que já foi considerado o carro aí mais econômico do Brasil, né? Antes aí dos três cilindros. Então, uma ótima oportunidade pra vocês comprarem esse carro aqui no leilão. Abaixo, bem abaixo do valor do mercado, tá? Deixa eu detalhar pra vocês. Para-choque dianteiro aqui, ó. Tá em dia. Os faróis. Esse lado aqui, pessoal, tá bem legal. Tá vendo? O de lá vai ter que fazer um polimento. Ele tá bem amarelado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no motor. Ó, o motorzaço aí Renault, né? 1.0. O corredor acessório está no lugar. Esse aqui tem ar-condicionado, hein? Ó, tá vendo que é ar-condicionado. Bateria também tá no lugar. Então, às vezes tem isso, né? O carro não tem muitos acessórios, não tem direção hidráulica, mas tem o ar-condicionado. E pra quem mora em região de praia ou em região aí que é bem quente aí o calor, né? O ar-condicionado vai bem e vai tranquilo, ó. Então, o para-choque da frente aqui tá ralado. Nada de grave. Lateral boa, ó. Não tem nada batido, nada amassado. Pneu e roda. Vamos dar uma olhada aqui? Roda de ferro com calota e pneu novo, ó. Pneu Goodyear aí, ó. Bem legal. Então, comprou esse carro aqui e não vai se preocupar com o pneu. Ele é um Renault Clio Campus 1.016. Tá falando sobre a placa aqui, ó. Tem que colocar a placa padrão Mercosul. E não tem documento pra rodar. IPV Ataquitado 2010-2010 na cor cinza. 1450 é a despesa desse veículo. Pessoal, não tem documento pra rodar? Vem aqui, ó. Dá uma olhada no edital. Mais ou menos 30 dias aí. O banco vai mandar pra vocês o dock. Fechou? Vamos pra interna, né? Vamos ver como que tá a interna aqui desse Clio. Tem vidros elétricos. O estofamento dele aqui tá legal, ó. Não tem nada rasgado. Só mesmo higienização básica. Ó, tem ar-condicionado. Tem ar-quente. Tem um rádio aqui também, ó. Vamos ver se tem carga na bateria. Tem, tem carga na bateria. Então tá aí, pessoal. Esse carro aqui é um carro também pra revenda. Ah, Bruno, esse carro vai bem aqui na minha cidade. Eu consigo revender ele. Tá aí, ó. Poucas avarias, pessoal. Vai investir pouco, pouco, né? Vamos dizer, né? Pouco cascaio aí. E vai levantar 2, 3, 4 mil reais em cima de um carro desse, né? Parte traseira eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lanterna, tampa, limpador e desembaçador, ó. Não tem nada mais de avarias aqui a parte traseira. Vamos girar. Vamos girar. Ó, lado direito aqui também, ó. Sem avarias, tá vendo? Só aquele para-choque dianteiro lá que tava, que vai ter que fazer, né? Aquele ralado. O resto faz um polimento, higienização completa. O carro tá pronto aí pra fazer a revenda. Ou também, né? Claro, pra uso próprio, né, pessoal? Beleza? Então tá aí, ó. Renault Clio, 4 portas, Clio Campos, né? Com ar-condicionado. Vamos pra frente? Vamos mostrar mais carros pra vocês. Essa questão da revenda, pessoal, você pode falar, Ah, Bruno, mas não é tão fácil assim comprar carro e revender. Não é, pessoal. A gente não tá falando pra vocês que é fácil, não. A gente tá ajudando, tá dando passo a passo. Mas tem que ter dedicação, tem que ter trabalho. Isso aqui é um trabalho como se fosse outro. Só que você vai trabalhar pra você mesmo aí. Vai comprar e vai revender e vai ganhar dinheiro aí com veículos de leilão. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fiat Palio. Fiat Palio vai bem, hein? Fiat Palio é um carro aí bem conceituado, bem legal pra fazer aí a revenda, hein? Então esse Palio aqui é um Palio 4 portas. Deixa eu mostrar a frente dele pra vocês. Ó, o para-choque tá legal. Grade cromada. Os faróis também. Não vai precisar de polimento. Não tá amarelado, né? Placa padrão Mercosul já. Não vai precisar trocar. Então já é um gasto a menos. Motor Fire, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem vazamento. Ele tem direção hidráulica. Ó, que bacana. Com direção hidráulica. Bateria também, ó. Tá no lugar. A princípio é que não tem peças faltantes. Eu acho que ele tem ar-condicionado, hein? Se tem ar-condicionado, direção vidro trava, é um Palio aí completo. Um ótimo veículo aí. Anunciou-se e fica sem, hein? Com certeza. Deixa eu ver como tá de pneu e roda. Então roda de ferro e pneu bom. Pneu ótimo, na verdade, né? Deixa eu ver o edital dele aqui. Fiat Palio Fire. Não tem nenhuma observação. Documento pra rodar tá na mão. IPV A tá quitado. Ano 2011 e 2012. R$ 1.995. A despesa administrativa. Coloca junto, pessoal, esse valor aqui com o arremate, tá? Coloca lá na ponta do lápis. Pra depois vocês não se perderem nos valores que tem que pagar. Vidros elétricos. Ele tá com o isofilme aqui bem forte, tá? Vou mostrar meio de longe aqui pra vocês. Ó. Estofamento não tá rasgado, não tá quebrado. Só higienização. Ele tem ar-condicionado, tá? Ar-condicionado e ar-quente. Tem rádio também. Então é um palio aí. Não é um palio básico, né? Que a gente fala. Já é um palio com acessórios. Então já fica melhor pra fazer a revenda, né? Parte traseira dele aqui. Lanterna traseira. Tampa, limpador e desembaçador. Para-choque também. É todo em dia. Nada. Esse pneu aqui de trás tá murcho, ó, pessoal. E não dá pra saber se tá furado ou simplesmente só murchou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Lado direito. Também, ó. Lado direito sem avarias. Pneu bom. Acho que eu não mostrei aqui a parte traseira, né? Deixa eu ver. Ah, tá baixado aqui o banco, ó. Ah, o step tá no lugar, ó. É que o pessoal no dia de visita, eles mexem mesmo. Pode mexer, pessoal. Você tá... Pode vir aqui, visita, entra dentro. Só não leve nada embora. Pelo amor de Deus, né? Então, tá aí, ó. Fiat Palio. Quatro portas. Ar, fita, direção, trava. Um carro completo. Um carro fácil de revenda, hein? Pegou, comprou esse carro aí. Com certeza vai revender fácil aí na sua cidade. Beleza? Vamos pra frente. Então, pessoal. Vamos continuar aqui. Os carros populares. Carros compactos. Carros pro dia a dia também. Tá aqui, ó. Ford Ka, né? Ford Ka. Um carro bem querido aí pelas mulheres, né? Mulherada gosta desse Ford Ka aqui. É um carro também de boa manutenção, né? Fez manutenção. Esse tem... O motor, esse tem carro aí pra vida inteira. Então, vamos mostrar aqui Ford Ka. Para-choque dianteiro, ó. Para-choque tá em dia. Ele não tem milha. Os faróis, pessoal. Precisa fazer aquele polimento. Tá bem amarelado, tá? Então, faz ali. Pra dar uma estética melhor, né? No carro. Deixa eu dar uma olhada aqui no cofre do motor. Tá tranquilo. Não tá faltando peças. Aqui é a versão 1.0. Tem a correia de acessórios. Tá no lugar. Bateria também tá no lugar. Deixa eu afastar aqui. Lataria, pessoal. Esse lado aqui tá bem. Todo em dia. Nada quebrado, nada amassado. Deixa eu mostrar roda e pneu. Roda de ferro com calota. Pneu aí legal. Roda bastante ainda. Não vai precisar se preocupar. Vamos pro edital. Ford Ka Flex. Não tem nenhuma observação. Ele não tem o documento pra rodar no momento. Tem que aguardar aqui, ó. Os 30 dias do edital. IPV tá quitado. 2008, 2009, 1450 é a despesa administrativa desse lote. Pessoal, essa despesa aí é a despesa do banco, tá? Então coloca junto aí no valor de arremate pra vocês aí não se perderem nas contas. Beleza? Vidros elétricos. O estofamento aqui dele tá legal, ó. Tem só uma varia aqui no cantinho. Bem fácil aí de arrumar. O estofador aí faz no dia pra você. Ó. Aqui também tá legal. Vamos ver o painel. É aquele modelo mais básico. Não tem nem ar quente. Tem o rádio ali. A abertura do porta-malas ali também elétrica. Tá sem carga na bateria. Então é um carro aqui, pessoal. Mais pro básico. Pro dia-a-dia mesmo, ó. Né? Pra vocês aí gastar menos combustível. Carruagem. Um carro que cabe em qualquer vaga aí também, né? Top. Vamos lá? Parte traseira. É lanterna, para-choque, tampa. Não tem limpador e nem desembaçador traseiro. E não tem avarias, tá? Já tá com a placa aí padrão Mercosul. Lado direito. Aqui também, ó. Sem avarias. Quatro pneus bom. Não vai precisar trocar pneu. Comprou aqui no leilão. Já vai aí tá tranquilo aí nessa questão aí de pneus aí. Beleza, pessoal? Então, mais um carro aí ótimo pra vocês no dia-a-dia pra andar com ele. Eu tô indo pra revenda, hein? Anunciou aí. Mulherada aí. Gosta de comprar. Você vai revender esse Ford Ka aí. Fácil, fácil. Beleza? Vamos pra frente. Agora eu vou mostrar pra vocês, né? Não pode faltar, né, pessoal? Não pode faltar no vídeo aí de carro popular. É o Uno Mille, né? O Uno Mille aí. Esse aqui é um... Duas portas, tá? Um, duas portas. Vou mostrar pra vocês também. Um carro. Pode colocar ele pra trabalho, pessoal. Pode colocar ele pra segundo carro da família. Pode colocar esse veículo aqui em qualquer lugar. Estrada de chão. E se colocar uma escada em cima, então, ninguém segura, pessoal. Esse aqui é o famoso aí. É... Pau pra toda obra aí, beleza? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui esse Uno Mille. Parte frontal dele aqui, ó. Para-choque. Todo em dia. Os faróis também. Grate central. Ele tá com uma milha ali, ó. Tipo uns LEDs, né? Tá vendo aqui, ó. Dois LEDs ali que foi adaptado. A placa também já é pra dar um Mercosul. Então, não vai precisar se preocupar com isso. O motorzaço aí, Fire, né? Aquele motor que todo mundo gosta. Econômico e andador. Bateria. Uma bateria bem nova, ó. Bateria legal. O cofre do motor tá limpo. Estepe. Bem zerado, ó. Estepe. Rodou pouca coisa aí. Então, bem conservado. Deixa eu virar aqui. Lateral boa, ó. Nada batido, nada amassado. Tem rodas de liga leve. Com pneu bom. Dá pra usar bastante ainda. Vamos pro edital aqui, ó. Unumili Economy. Não tem observações. Não tem documento pra rodar no momento. Tem que aguardar. Chegar o documento aqui. IPVA tá quitado. Ano 2009, 2010. R$ 1.450. É a despesa administrativa desse veículo, tá? Então, duas portas. Vamos ver como que tá a interna dele aqui. Não tem vidro elétrico. Estofamento, ó. O banco do motorista tem uma varia aqui no canto, ó. Tá vendo? Bem fácil de arrumar. A estrutura tá boa, não tá quebrada. O banco aqui do lado do passageiro também, ó. Só higienização. Tem um rádio ali. Só ar frio. Arzinho forçado, né? Tá sem carga na bateria. Pneu traseiro bom. Ótimo. Parte traseira aqui, pessoal. É, tampa traseira. Não tem limpador e nem desembaçador. Para-choque também. Lanterna. Não tem nada quebrado. Nada amassado. Vamos girar. Lado direito, então. Quatro rodas de liga leve. Quatro pneus ótimos. Lateral também, ó. Sem... Não vou falar que não tem nada de avaria, pessoal. Tem um risco aqui, tá vendo? Tem um ralado pequeno aqui na porta. Então, mas nada aí que desabone. Não tá queimado do sol. Capô e nem teto. Então tá aí, ó. Guerreirão das estradas. Um no milho e duas portas aí pra vocês. Beleza? Vamos pra frente. Que o último agora do vídeo aí vocês vão gostar, hein? Então, pessoal. O último carro desse vídeo vai ser um... Vai ser um leãozinho, pessoal. Olha ali, ó. O leãozinho tá bonito ali na frente do carro, hein? E esse aqui, pessoal, é um 307, tá? Eu vou falar pra vocês que é um 307. Um dos mais bonitos que eu já vi no leilão aqui. Toda essa minha caminhada aí. É esse 307 que tá muito bonito, pessoal. Tá bem conservado. Eu acho que é um carro que teve poucos donos aí no decorrer aí da vida útil dele, né? É um carro bem alinhado, um carro bem bonito pra vocês. Então, deixa eu mostrar aqui os detalhes desse leãozinho aí, desse 307, ó. Parte frontal dele aqui, para-choque. Tá vendo, ó? Tem um cromado nas grades, nada quebrado, nada amassado. Tem as milhas. Os faróis dele, ó. Não tá amarelado. Um farol bem claro. E dá pra ver, pessoal, aqui ao vivo, que ele não foi trocado, não foi pintado, sabe? Então, é um carro bem conservado mesmo, ó. Motor zaço aí gigantesco, né? Um motor grande do Peugeotão. Eu não sei se esse aqui é a versão 1.6 ou 2.0. A gente já vai ver no edital. Tem fluido ali no radiador. Tem correia de acessórios. O cofre do motor tá bem limpo, ó. Dá pra ver que era um carro bem cuidado, né? Tem a manta acústica aqui em cima. Essa lateral dele, já vejo aqui, rodas de liga leve, né? As rodas originais. Não tem avaria, ó. Não tem nada de batida, amassado. É difícil você encontrar um risco nesse carro aqui. Olha aí, ó. Roda bem conservada, pneu novo, ó. Pneu top. Esse veículo aqui, provavelmente, pessoal, não vai sair com tanta margem de preço. Por quê? Porque ele tá bem legal o estado de conservação, né? Leilão é isso. Conservação boa. O carro também não vai baixar muito o valor de pedida. Olha, 307 HB, presença e PEC, não tem nenhuma observação. Ele tem documento pra rodar. Ele tem PV actado 2009-2010. R$ 1.450 a despesa administrativa desse veículo, tá? Então, tá aqui. Agora eu vou mostrar a interna pra vocês. Vamos começar aqui, forração de porta. Quatro vidros elétricos. Retrovisor elétrico. Trava. Ele tem bancos em couro. Olha aí, ó. Tem bancos em couro. Não tá desgastado, tá, pessoal? Não tá desgastado, não tem avarias também. Ele é automático. Ar-condicionado. Vidro trava. Tem ali o MP3 original, né? Tem um rádio original. O MP3 ainda. Deixa eu ver se tem carga na bateria. Não. Tá sem carga na bateria. Tem comando de som aqui do lado, ó. Que é bem raro, né? De ter. Comando de som. E teto solar. Olha lá. Tem tetão solar também. Teto bonito, hein? Tá até com cheiro bom dentro do carro, né, pessoal? Dá pra ver que era um carro que foi bem cuidado. E você fala assim, ah, Bruno, não é porque foi bem cuidado e veio parar aí. Porque, infelizmente, pessoal, alguém financiou esse veículo, não conseguiu pagar e o banco retoma e traz passareloado aqui pra vender abaixo do valor de tabela pra vocês, né? Tem para-choque traseiro com sensor de estacionamento, tampa traseira, limpador e desembaçador, lanterna, ó. Tá tudo em dia, não tem nada quebrado, não tem nada amassado. Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Lado direito também, sem avarias nenhuma. Quatro pneus novos, rodas de liga leve, né? As quatro. Parte traseira aqui, os bancos, ó. Banco em couro também, todo em dia. Tá aí, ó. É um dos, pessoal, um dos 307 aí, posso falar pra vocês. Um dos mais novos aí, conservados, na verdade, que eu já vi em leilão aqui, esse 307. Então, tá aí pra vocês, mostrando que tem carro bom, carro top, pessoal, no leilão aí, aqui de... Pra vocês, então vamos encerrar aqui, ó. Encerrar do lado do leãozinho, um leãozinho bonito, hein? Então, eu separei um legal pra vocês. Pessoal, quer saber mais sobre veículos de leilão? Como começar a comprar, revender, pessoal, avaliação de lotes? Tudo, descrição do vídeo. Tem vários links ali pra vocês, tem também nossos grupos de WhatsApp. Então, fica com nós aí, deixa o likezão, comenta. Forte abraço e até a próxima.